Era pra ser só a festa de dois anos do Cameron, continuação criada pelo Mizuki. Vão deixar esse personagem aqui, se você vai saber o nome dele, comenta aí embaixo como deixar um coração no seu comentário. Tô muito curiosa, gente. Dois dias depois do aniversário do Cameron. Ele ainda não saiu. Não. Eu sei que a gente tá dando um tempo pra ele, mas ficar dois dias sem comer não dá. Eu vou falar com ele. Acho que ele não quer falar com você. Eu sei. Jack. Eu sei que você tá me ouvindo. Você tem o Gomes e não vai desmaiar ou coisa pior. Eu tô bem. Me deixa em paz. A gente só tá preocupado com você. Eu trouxe ingredientes pra fazer a sua comida favorita e o chocolate que você gosta. Ele não tá afim, Brian. Eu sei. Eu tô tendo um déjà vu. Cecília. Eu só não quero que aconteça tudo aquilo com ele. Tadinho. Aniversário do Cameron durante a luta. Temos que ser discretas. Isso eu já sei. Vamos dividir. São muitas pessoas. Eu fico com o Yuke e você com a Mora. E eu com o Levi e o Nathan. Ok. Que bom que não vamos fazer a parte do Rai. Sim, é mais difícil que essa. Agora vamos, antes que alguém desconfie. Esse tá bem acabadinho. Que pena. Eu não me importo. Falta mais um. O que ela tá fazendo com eles, véi? Não fosse muito paciente. Ele ainda não se recuperou. Primeiramente, teria que ter um paciente aqui. Não posso investigar o caso se não tem ninguém. Mas o que? Eu vou ver se alguém tirou ele daqui. Eu espero. Um dia depois do aniversário do Cameron. Ah, Mizuki. Você. Mizuki, você acordou. Você acabou comigo. Não se mexa tanto. O machucado ainda não se curou. Eu não fiz isso com você. Eu só teleportei. Claro, teleportar. Você ninguém se teleporta assim. Eu devia ter acreditado no Derek. Eu vou te explicar. Eu juro. Preciso que me cure. Eu vou explicar tudo. Você acha que eu sou o quê? Burra. Você tentou acabar comigo. Você é muito cara de pau. Eu te salvei. De quem? Eu não precisava ser salva. Eu vou explicar tudo. Só me cure. Eu perdi muito sangue. Não confio em você. Você sempre confiou em mim. Mesmo quando todos estavam contra mim. Você acreditava que eu era bom. Acho que era um bom sinal. Agora eu realmente preciso da sua confiança. Depois que eu te curar, você vai me atacar. Eu não prometo. Se eu tentar algo, você pode acabar comigo e me entregar pro Adam. Ele com certeza vai querer me... Mesmo assim, minha cura é demorada. Eu sou um anjo. Não vou curar tudo a tempo. Contanto que cure alguma parte do meu corpo que não me faça morrer. Ah, é difícil até pra falar. Pra mim já tá ótimo. E aí? Eu vou te contar tudo. Tudo mesmo. Eu tô confiando em você. É melhor estar mesmo certo. Não levanta. Vai atrapalhar tudo. E você dorme, hein? Dormiu por cinco horas. Você tá fazendo isso cinco horas? Passou mais rápido do que imagina. O mais profundo demorou muito pra se curar. Principalmente por dentro. Você me faixou de novo? É, não adiantou muita coisa. Sangrou de novo. Tá bom. Acho que já é o suficiente. Ainda não curou por completo. Já está bom. Eu vou sobreviver e você tem que se curar também. Eu me curei quando você desmaiou. Quem? Como eu tinha certeza que eu não morreria durante o seu processo? Não tinha. Agora só tá a minha blusa cheia de mancha de sangue. Mas eu fico feliz que tenha se preocupado em me faixar. Né, eu fiz o possível pra você parar. Mas você teve que tirar a minha camisa. Eu juro que eu não vi nada. Fiz questão de não ver. Espero. Pronto. Não tá totalmente pronto, mas você sobrevive. Obrigado. Com os restados são profundos, eles vão doer um pouco mais se você não se mover. Você devia ter avisado antes. Mas eu acho que eu merecia isso, né? Você prometeu explicações. Acho que tá na hora de você me explicar. Ok. Eu prometi. E tava esperando esse dia há muito tempo. Mas eu preciso que você confie em cada palavra que eu disser. Eu vou tentar. Então vamos começar do início. Há muitos anos atrás, o Darik tinha dois anos e o Hai tinha poucos dias. Certo de um Adam me chamou pra conversar. Disse que a Emily tinha me traído. Mas eu não acreditei, lógico. Era uma mentira. Mas ele logo se desculpou e me deu o meu suco favorito. Limonada. Na época aquilo era um experimento. Ele não sabia se iria dar certo e deu. Trocou a cor dos olhos do Hai para que eu achasse... Por ter me traído e não acreditasse nela. Mas a Emily me conhecia muito bem, sabia que ele não era eu. E logo descobri que eu estava sendo controlado por ele. Mas ele me proibiu de dizer uma palavra sobre aquilo. Senão ele acabaria com nossos filhos e eu não pude fazer nada. Ele me fazia parecer um péssimo marido. Fazia coisas horríveis com a Emily frequentemente para que meus filhos achassem que era eu. E alguns anos se passaram até o olho do Darik ficar cego. Ele usa magia para esconder o olho. Ele sente vergonha dele e baixa autoestima. Tudo porque eu não pude fazer nada. Adam sempre me fazia beber limonada com medo de que um dia eu fosse solto. Fui controlado por anos. Um dia ele me soltou e me proibiu também de falar algo para alguém. Mas aí os meus filhos já eram mais velhos, quase adultos. Vocês já namoravam. E eu perdi toda a infância deles. Por conta do Adam, que fez aquilo porque governei o reino. O governador foi decidido com desafios. E eu ganhei a maioria deles. Principalmente o meu... O povo me escolheu, mas ele sempre colocou a culpa em mim. Além de ter roubado a Emily dele. A Agatha sabia na época? Sabia desde que viu o meu corpo sendo controlado. Mas também foi proibido de dizer qualquer coisa sobre. Mas como que você fez ela ser guardiã do rai sem poder falar com ela? Controlar um corpo não era nada fácil. Lembra da parte que eu bebia limonadas frequentemente? O Adam quando descansava deixava que eu conseguisse controlar meu próprio corpo. Mas apenas se eu dissesse onde eu ia. Se tinha a permissão dele, eu poderia ir. Escrevi uma língua... Codificada pra ela. Dizendo pra ser guardiã do rai. Ele descobriu o papel, mas inventamos outra coisa. Que estava escrita. E ele não sabe até hoje. Sabe aquelas comidas prontas que apareciam na barraca do Derek? Não era só a Emily. Era eu também. Eu tenho algumas perguntas. Pode perguntar. Primeiro, que lugar é esse? Estamos no reino das fadas. Ai meu Deus. A Dikebel realmente existe. Não diziam que esse é o reino mais pronto de todo mundo e que é quase impossível entrar nele? É. Então, como a gente entrou? Eu não quero ser presa por invasão. A rainha é uma velha amiga minha. Faz sentido. Ok, agora a outra pergunta. Você me trouxe aqui e tudo mais, mas por quê? Esse é um plano antigo meu. Adam fez a água até dizer qual seria o futuro do Derek. Que era se casar com você, que era amiga dele na época. Caramba, vocês já sabiam que eu e ele iríamos ficar juntos. É, mas eu sabia que o Adam entregaria a limonada para o Derek em algum momento. E você sofreria igual a Emily. E eu não queria isso. E eu tentei separar vocês. Coloquei a maldição em você para que ficasse mais longe dele. Ah, caramba. Foi por esse motivo. Sabe quanto aquilo foi assustador? É, não. E eu peço desculpas. Ah, às vezes eu tentei separar vocês e tentei te levar para longe do casamento. Mas eu sempre ficava com o pelo e me sentia um monstro por tentar separar vocês. Mas agora eu consegui. Você está segura. Quanto tempo vamos ficar aqui? Até tudo se resolver. Então não vamos tentar salvar o Derek e os meus filhos? Não. Eles estão em perigo e não vamos fazer nada. É, eu sinto muito, mas eles... Eu não vou ficar aqui parada. Vou salvar os meus filhos e o meu marido. Você não pode sair do reino. Dois dias depois do aniversário do Cameron. Por que o Adam nos tiraria do hospital e nos curasse? Eu não sei. Eu quero saber aonde a bola está. Alguém está vindo. Para trás. Você e a Sabrina duvidaram, mas eu consegui trazer eles. Tá, tá. Ninguém te perguntou. Cadê a Amora? Só o Adam responde as perguntas. Esse clima está horroroso. Vou chamar ele. Não precisa. Eu já cheguei. Nossa, as caras são essas. Ninguém está sorrindo. Depois de tudo, espero que nós sorrimos para você. Relaxa, nervosinho. Era só uma brincadeira. Agora eu sou o professor. Fala em suas dúvidas. Por que tirou a gente do hospital e nos curou? Eu sabia que vocês iriam interferir. E já que não foram com a bomba, eu vou manter vocês aqui. Recurei vocês porque se eu precisar de ajuda, vocês vão ter que me ajudar. Como se nós fossemos fazer algo para você. Sabe, eu tenho uma sala igual a essa, só que com quatro crianças choronas e eu não quero ter que fazer nada com elas. Com esse silêncio, eu vou aceitar que entenderam o que eu disse. Cadê a Amora? Tive que colocar uma babá para as crianças. Elas não sabem se comportar. Se nos curou, por que o Levi ainda está com a perna? Eu dei uma poção de cura para vocês, não um milagre. Mais alguma coisa? Sim, sim. Guardem para si mesmo. Cansei de responder elas. O almoço é servido aqui mesmo numa bandeja ao meio-dia. E o jantar às 19, provavelmente com atraso. Era isso, tchauzinho. Tenho um reino para comandar. Esse cara me irrita. Nem tente, Rai. A cela é a prova de qualquer magia e é bem resistente. Eu vou acabar com aquele cara. Entra na fila. Aconteceu alguma coisa enquanto eu dormia? Rai e Rainha vieram para cá e o Ada respondeu algumas das nossas perguntas. Ele só nos tirou de lá para usar a gente e o Nathan está em outra sala com as outras crianças e a Amora. Ah... E o que vamos fazer agora? Esperar o milagre. Amora, não dá para sair daqui. Nem vocês passam por aqui. Mesmo se passasse, não ia deixar vocês saírem sozinhos. Eu quero ir para casa. Eu também. Cadê a mamãe ou papai? Relaxem, vai dar tudo certo. Estamos apenas brincando. Somos heróis que foram capturados pelo vilão. Então temos que tentar sair daqui para achar a mamãe ou papai. Então isso é só uma brincadeira? É. Conseguiu usar o banheiro certinho? Consegui. Eu só não achei a descarga. É, o Ada não ia fazer o banheiro com esgoto. A gente sair daqui, eu vou ser a heroína. E eu vou ajudar. Que bom. O que está fazendo aí embaixo? Eu estou escondido. De quem? Da bomba. Eu não quero que ela explota de novo. Ela não vai explodir. Não tem bomba nenhuma aqui, tá? Não, não tem mesmo. Não, não tem. Queríamos anunciar a triste notícia de que o governador do inferno, o Scud, faleceu há dois dias. Mas temos um novo governador. O filho dele, Derek. É, que bom. Gostaram dele. Ah, aqui estou eu governando de novo. Me interessa. Nunca soube se você queria ser ou não governador, mas também não me interessa e... Ah, é sério. Você está chorando de novo. Ah, Mizuki morreu e você me mantém afastada dos meus filhos. O que você espera? Ah, eu não aguento mais esse choro. Mulher e filhos merecem tantas lágrimas assim. Me deixem embora, me deixem. Pronto, ela está dando trabalho de novo. Sinto muito. Não tenho permissão para deixar você sair. Você não pode ficar um dia sentada quieta. Não enquanto você estiver vencendo. Não aguenta perder. Derek está chorando. Ei, a gente estava conversando. Não se preocupe, Derek. Vai ficar tudo bem. Claro que vai. A mulher dele morreu e quase não viu os filhos. Quer o quê? Eu não estou falando com você. Eu estou dando esperança para o meu filho, que com certeza você nunca teve. Enquanto eu mandar aqui, cuidado com o que fala. Senão eu vou dar mais uma razão para o seu filho chorar. Vamos, eu tenho outra coisa para fazer. Por que me manter aqui, a solta, diferente dos outros? Por quê? Prefere uma joia? Já deixo solta para você ver que não conseguiu impedir isso. E a algema é para te deixar longe de encrencas. Você é esperta demais para ter suas mãos soltas. Agora, vê se fica quieta um pouco. Chega, Klaus. Você sabe que não dá para sair daqui. Eu sei. Isso foi tudo culpa minha. Eu deveria ter visto que ele não era o Derek. Por minha culpa, o Skull e a Mizuki morreram. Não é sua culpa. Todos nós fomos enganados por ele. Se ele estivesse aqui, ele saberia o que fazer. Ou talvez não. Você dilata tanto ele que não vê. Sem você, ele não teria feito muitas coisas. Vai dar tudo certo, tá? Jack, você saiu do quarto finalmente. Aonde vai? Eu não te devo satisfação, tá? Jack! Deve sim. Eu sou seu pai. E daí? Eu já sou adulto. Ainda está bravo comigo? O que você acha? Eu fiz aquilo para te proteger. Proteger? Eu poderia ter me teleportado até o Skull e salvado ele, mas você me pediu. Você iria morrer se fosse até lá. Eu pelo menos estaria com ele. Eu perdi a sua mãe, não queria perder você também. Talvez você merecesse perder ela mesmo. Você só pensa em si mesmo. Eu estou saindo. Não me esperem acordados. Jack, volte já. Você não pode falar desse jeito com seu pai. Tudo bem, mãe. Deixa ele. Nossa, gente. Que situação. No dia seguinte. Dores de cabeça são normais depois de ter. Principalmente depois de beber. Você que me trouxe para cá? Não, foi seu pai. Ele te procurou a noite toda, sabia? E não dormiu até agora. Você fez igual a ele, Jack. Depois que a pessoa importante morreu, vocês foram ao bar. Eu não queria ser igual a ele. Foi um impulso. Você sabe sobre o Scott? Seu pai me contou, contou tudo. Até mesmo sobre o que você disse para ele ontem. Eu não queria ter dito aquilo. Eu só não... Eu só não aguentava mais saber que o Scott morreu. E então eu joguei tudo para cima dele. Tudo bem, Jack. Perdação difícil de se superar. Chore o quanto puder. Por que veio até aqui? Precisava saber o porquê que o meu secretário tinha faltado três dias seguidos. Alguém merece um pedido de desculpas, não é? Desculpa por ter falado aquilo para você, pai. Me desculpa. Foi sem querer. Eu nunca quis falar aquilo. Você não merecia a morte dela. Me desculpa. Tudo bem, filho. Não se preocupe. Eu desculpo você. Agora se acalme. Só não desapareça mais por horas, tá? Não imaginei que eu conseguiria andar até aqui. E eu não imaginava que você ainda estaria nesse reino. Eu poderia sair, mas aonde eu iria? Nem sei que lugar do mundo nós estamos. Bem longe. Seria alguns três dias de viagem voando. E me trouxe aqui para ficar sem fazer nada enquanto a minha família sofre. Eu não pensaria isso. Eles são muito fortes para perderem. Eu tenho certeza que estão bem e que vão sair daquela situação. Você só quer fugir disso e ainda me levou junto. Só quis proteger você. Você sofreria mais lá do que aqui. Eu estou cansado de enfrentar isso. Todas as vezes que eu enfrentei alguém morria ou se... Machucava principalmente eu. A sua vida não foi nada fácil, né? Não. Eu entendo por que está fazendo isso. Mas e o Jack e os outros? Eles devem estar muito tristes por você ter deixado eles. Pelo menos eu não estou morto. E se eu não tivesse fugido, eles estariam tristes por uma razão de verdade. E provavelmente você também não. O Adam não perderia a chance de finalmente tirar você do caminho. Eu só acho que finalmente salvei alguém. Você pode explodir, eu não ligo. Mas acho que aqui temos a nossa melhor chance. Reconfie mais nos seus amigos. Talvez eles tenham sido presos pelo Adam. Mas eles vão sair de lá. Pelo que eu conheci, eles são mais fortes do que aparentam. E eu armei a barraca aqui perto pra gente dormir. Se não quiser ver, tudo bem. Pode ir embora até eles. É só ir pro leste e ir pedindo informações para as pessoas. Vai te ajudar mais. E tem roupa, água e comida na barraca. Pode pegar pra sua viagem se você quiser. Eita, então ele liberou a Mizuki. As roupas estão ali, eu posso pegar pra você. Eu vou ficar. Mas só se nós fizermos um plano pra salvar eles. Eu acredito que eles podem sair dali, mas não sem ajuda. E eu já sou fraca, eu tenho que ajudar eles de alguma maneira. E você tem que mostrar que não era aquele monstro quando era controlado. Ok, pode ser. As roupas estão ali, me desculpe, mas só tem uma cama. Eu posso dormir no chão, não tem problema. Tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho que terminar de curar você. Ah, não precisa, eu tô bem. Fica quieto. Obrigado. Obrigada por ter me salvado. Finalmente acordou, hein? Tenho um sono pesado. Seus sonhos devem ser bem divertidos, né? Nunca vi alguém se mexer tanto na cama como você. Tava sonhando que dançava, hein? Não, eram pesadelos. Tenho todo dia. Ah, me desculpa. Tudo bem, não tem problema. Ei, eu já te curei, tá? Por que ainda tá com essas faixas na mão? São algumas cicatrizes que tenho, o Adam fez quando me controlava. Mas não precisa ter vergonha delas, cicatrizes são lindas. Que bom que achei isso, mas mesmo assim... Então tá bom, né? Olha, eu não acho que isso seja o reino das fadas, não. Eu até agora não vi nenhuma. É que elas são muito pequenas e tímidas. Mas elas nos observam o tempo todo. É sério? Fadinhas, cadê vocês? Eu vou achar todas vocês. Mizuki, cuidado, você vai assustar elas. Nem adianta mais falar agora. Fadinhas! Não achei as fadinhas. Mizuki, ontem você disse que você era fraca, lembra? Acho que sim, é que eu sempre falo isso. Na verdade, você é forte, sim. Você tem os poderes de destruição dos anjos raros. Mas o Samuel disse que eu não tinha. Ele viu os poderes no seu interior porque ele não quis. Mas eu vejo que estão presos dentro de você, só você pode libertá-los. Posso? Como? Você tem que ir no seu interior e libertar ele. Eu posso te colocar lá. Então vai, pode me colocar. Desculpa, Mizuki, mas agora eu não consigo fazer isso. Depois da luta com o Derek, eu tô meio enfraquecido. Tenho que recarregar os meus poderes e isso pode... Demorar alguns dias. Desculpa. Tudo bem, eu esperei a vida inteira por esses poderes, mas alguns dias não vai ser diferente. Vou esperar e assim, quando eu tiver eles, teremos mais chance de ganhar doada. Eu adoro esse seu entusiasmo. Quase você me venceu. Por pouco você não conseguiu. E nunca vai conseguir. Ninguém vai... Continua, gente. Ele tá mantendo ela presa lá. E aí, será que o Scud vai conseguir acessar o interior da Mizuki pra ajudar ela a liberar esse super poder que ela tem? E será que com esse super poder que ela tem, ela consegue salvar a família inteira? Eu já tô muito curiosa. Eu pensei que essa aqui era a parte final, mas não é. Ainda tem uma continuação. E sério, eu tô muito ansiosa pra ver ela. Não se esqueça de passar no canal da Mizuki, a criadora ali que tá aqui no primeiro comentário fixado. Deixa eu pedir vocês lá que é muito importante. Deixar muito like, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que me esqueceram e até o próximo vídeo. Fui!